O jogo foi no ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão, pela quarta rodada da Liga Nacional de Futsal. O Marreco entrou em quadra com seis pontos em duas vitórias e uma derrota. Com bola rolando, o primeiro tempo foi equilibrado e o Marreco abriu o placar com a Tirson. Três minutos depois, Minate deixou tudo igual para o intervalo. Na segunda etapa, o Marreco foi empurrado pela torcida, pressionou e também despediçou chances. Gustavinho soube aproveitar e virou o jogo para o Cascavel com esse gol. Logo em seguida, novamente, a Tirson fez o segundo, deixando tudo igual. Final 2x2. Com o resultado, o time beltronense soma sete pontos e a próxima disputa é pela Série Ouro contra o Guarapuava no ginásio Arrudão, na próxima sexta.